Eu canto e jogo tudo nas minhas canções Eu sonho, eu jogo tudo, 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 tudo Nas minhas realizações, realizações, realizações Meu futuro, meu futuro, eu juro estará aqui Enquanto estou vivo, vou seguir Meu futuro está aqui Enquanto estou vivo, vou seguir Pegue a mão para o céu e diga Liga no Senhor, meu Deus Agradeça tudo E vai chegar E vai providenciar O melhor pra mim, pra você Oh meu Deus Vai providenciar O melhor pra mim, pra você O futuro é incerto Quando ninguém tem a certeza Quer limpeça barreira Quero limpeça barreira No trabalho Trabalho com dedicação Trabalho com determinação Tudo está chegando Tudo está chegando Não se engane Procure Agradecer sempre a Deus O melhor pra mim, pra você Você tem tudo Deus Todos Deus Todos Deus Agradecer sempre a 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 Deus Música